A CIDADE NO BRASIL 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 Na segunda carta de Pedro, o capítulo 3, vamos ler na segunda carta de Pedro, o capítulo 3, e o verso 14. Pelo que amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longa-animidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Pedro está falando claramente aqui na sua segunda carta, o capítulo 3, e o verso 15 e 16, que é possível, sim, torcer as escrituras para a própria perdição de quem o faz. Portanto, queridos, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia textos difíceis, como os de Paulo e também Pedro, também tem textos difíceis. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos aplicar o princípio de que a Bíblia explica a Bíblia. Quando um texto da Bíblia está difícil de ser entendido, você e eu precisamos buscar dezenas de outros versos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, porque a Bíblia explica-se por si mesma. Um texto lança a luz sobre outro texto. E devemos manter em mente o princípio de que Deus, ao inspirar os seus profetas, 40 profetas que escreveram a Bíblia, Deus intencionalmente deixou ganchos na Bíblia. Vou repetir. Deus intencionalmente deixou alguns ganchos na Bíblia para aqueles que não são sinceros, para aqueles que não querem realmente abraçar a verdade revelada na palavra de Deus, para que estes que não são de coração sinceros pendurem as suas dúvidas. Eu gostaria de ler para vocês um texto que encontramos no livro Grande Conflito, capítulo 32, e na página 527. Diz assim, Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Deus nunca removeu toda desculpa para a descrença. Na Bíblia existe prova para ampla fé em Jesus Cristo e para se salvar em Jesus. Mas Deus não removeu qualquer desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos. Presta atenção neste texto. Grande Conflito, capítulo 32, página 527. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas e encontrar lozão. Então, meu querido irmão, se você lê um texto que não está bem claro, você tem que buscar dezenas de outros textos que falam do mesmo assunto. E a Bíblia vai explicando a Bíblia. Você não pode ficar com um só texto, porque você pode interpretar de forma errada, entender de forma errada, se você se apegar somente a um verso da Bíblia. A um texto difícil, escrito por Paulo ou por Pedro. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas e encontrar lozão. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer, antes que toda a objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. Você está percebendo que uma verdade revelada por Deus deve ser abraçada. Agora, se você pensa, não, eu não vou aceitar esta verdade até que todas as dúvidas sejam solucionadas, sejam removidas. Então, você nunca vai abraçar a verdade, porque sempre haverá a possibilidade da dúvida. Deus deixou na Bíblia, sim, intencionalmente, ganchos. Ganchos para aqueles que não são sinceros, para que pendurem suas dúvidas. É assim que acontece, queridos. Passagens bíblicas controversas existem. Deus poderia ter removido todas as passagens, todos os textos controversos, difíceis de entender. Se Deus quisesse, Ele poderia ter removido. O Espírito Santo não precisava ter incluído estes textos nas Escrituras Sagradas. Mas então, por que Deus, através do Espírito Santo, inspirou os profetas a escreverem sobre assuntos difíceis, que não ficaram totalmente claros naquele texto? Mas, queridos, existe clareza, existe elucidação para qualquer assunto que você desejar, buscando em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Pedro nos exorta, santifiquem a Cristo como Senhor, no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 1 Pedro 3, 15. E Paulo nos encoraja, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, segundo Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. Sendo assim, devemos atentar, não apenas às passagens, cuja explicação facilmente se ajusta às nossas crenças, mas também devemos lidar com passagens que são comumente usadas para ensinar algo diferente do que acreditamos. Ao fazermos isso, devemos seguir o exemplo inspirador de Jesus. O próprio Cristo nunca omitiu uma palavra da verdade, mas sempre a disse com amor. Nunca foi rude, Jesus Cristo, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Não censurava a fraqueza humana. Isso está no livro desejado de Todas as Nações, página 276. Nesta semana, estudaremos algumas passagens intrigantes usadas para justificar a imortalidade da alma. Essas reflexões devem fortalecer nossas convicções e nos ajudar a responder com bondade àqueles que questionam esse ensinamento crucial. Portanto, queridos, vamos pedir a direção do Espírito Santo para que compreendamos que a Bíblia por si mesmo se explica. O verso áureo diz assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. É a própria Bíblia que vai esclarecer a Bíblia. Não é o pensamento humano, não é a sabedoria humana, não é a ciência. É a Bíblia explicando a Bíblia. É assim que Deus trabalha. Sola Escritura. Aleluia! Na parte de domingo, o rico e o Lázaro. Esta é uma parábola. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Você vai encontrar na Bíblia muitas parábolas. Mas queridos, parábolas, a própria expressão parábola está dizendo que é uma alegoria. É uma ilustração. É uma história contada para ilustrar uma verdade. Mas você não pode apanhar uma parábola em todos os seus detalhes. Você não pode tomar uma parábola como sendo literal, porque é uma parábola. Na parábola que existe na Bíblia, as árvores falam, os animais falam, mas literalmente árvores não falam, animais não falam. Mas você encontra parábolas na Bíblia em que as árvores estão falando. Abra a sua Bíblia, por exemplo. Vamos mostrar este exemplo lá em Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Abra a sua Bíblia. Juízes capítulo 9. Vamos ver então o verso 7. Juízes capítulo 9, e o verso 7. Aqui lemos, a parábola de Jotão. E dizendo a Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores, a ungir para si um rei. As árvores foram ungir para si um rei. E disseram a Oliveira, reina tu sobre nós. Porém a Oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores para a figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Queridos, as árvores escolhendo um rei para si, e escolheram então o espinheiro. Queridos, nós sabemos que animais não falam, mas numa história alegórica, os animais podem falar. Nós sabemos que as árvores não falam, mas numa história, numa parábola, as árvores falam. Assim também, meus queridos, literalmente a Bíblia mostra que os mortos não falam. Isto está muito claro, muito claro em Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Aqui nós lemos, Eclesiastes capítulo 9, vamos ler então o verso 5 e o verso 6. Aqui lemos, Queridos, A Bíblia diz que os mortos não falam, os mortos não louvam o Senhor, os mortos não se comunicam com os vivos, os mortos estão dormindo no pó da terra. É muito claro este ensinamento bíblico, de que os mortos estão dormindo no pó da terra. Porém, Jesus contou uma parábola em que o morto estava falando. Mas lembre-se, é parábola. Na parábola, animais falam, árvores falam, mas, é parábola. Você não pode apanhar isto como sendo literal. Por isso, nós lemos agora a parábola em Lucas capítulo 16. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 16, versos 19 em diante. Aqui lemos, Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Percebam, é uma parábola. Na parábola, diz que ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Ora, queridos, se for tomar esta parábola como sendo uma história literal, então não existe céu. O que existe é seio de Abraão. Não existe o céu. Todos nós queremos que existe o céu. Mas aqui a parábola não pode ser tomada literalmente, porque este pobre, quando morreu, foi levado para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ou seja, na sepultura, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui está falando que o rico, ao morrer, ele foi levado para o Hades, ou seja, para um lago de fogo. Queridos, biblicamente, quando a pessoa morre, ela é sepultada e fica dormindo no pó da terra. Nós temos dezenas de versos na Bíblia falando que a morte é um sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Eu vou despertá-lo do sono. Queridos, Lázaro estava morto há quatro dias. Lázaro não estava no inferno e Lázaro também não estava no céu, porque seria uma injustiça Jesus trazer Lázaro do céu de volta para a terra. E Lázaro não estava no inferno. Lázaro estava na sepultura, onde tinha sido colocado há quatro dias, já em estado de decomposição. Queridos, esta é uma parábola que não pode ser apanhada como sendo algo literal. Aqui diz que o rico, ao morrer, foi para o tormento, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Queridos, se formos apanhar esta parábola como sendo literal, então o seio de Abraão, não o céu, mas o seio de Abraão e o inferno, onde está o rico sendo atormentado atormentado pelo fogo, estão muito próximos, porque um está enxergando o outro. Mas queridos, lembre-se que isto é uma parábola, é uma alegoria. E o verso 24, E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Literalmente, não existe Deus. Por quê? E não existe céu, existe o seio de Abraão. E o clamor do rico que estava sendo atormentado nas chamas, não é um clamor feito a Deus, é um clamor feito ao pai Abraão. Queridos, é óbvio que não poderemos interpretar esta parábola de forma literal, porque vai dar tudo errado. Não existe céu e também o rico está clamando para Abraão e não para Deus. E o que mais? E o verso 24 diz, Que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A distância então seria tão pequena entre o seio de Abraão e o lago de chama que poderia se molhar o dedo na água e colocar na língua daquele que estava sendo atormentado pelas chamas? Obviamente isto aqui é uma alegoria. E aqui diz o verso 25, Disse porém Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado? E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa do meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, Não, Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos, aqui está a parábola. Como vamos entender esta parábola? Alguns estudiosos sugerem que Lucas, a parábola do Rico e do Lázaro, deve ser interpretada de forma literal. Será? Você pode interpretar uma parábola de forma literal fazendo o morto falar fazendo árvores falarem, fazendo animais falarem. Eles querem dizer porque eles defendem a literalidade da parábola porque eles acreditam na imortalidade da alma. Porém, nós que cremos, segundo a Bíblia ensina, que toda alma que pecareça morrerá, Ezequiel, capítulo 18, verso 4, nós que cremos que a alma é mortal, nós sabemos que isto aqui é uma alegoria. Mas os que desprezam todos os textos da Bíblia que falam da mortalidade da alma humana, eles vão ser enganados porque Deus deixou ganchos na Bíblia. Ganchos intencionais para aqueles que não são sinceros pendurem as suas dúvidas. E esta parábola do Rico e do Lázaro é um gancho deixado por Jesus intencionalmente para aqueles que rejeitam as verdades claras sobre o estado do homem na morte, de que eles estão dormindo no pó da terra e não estão sofrendo e nem tampouco estão desfrutando as alegrias e felicidade no céu, mas estão aguardando no pó da terra o dia da ressurreição que ocorre na segunda vinda de Jesus. Queridos, os que rejeitam estas verdades claras e profundas da Bíblia vão pendurar as suas dúvidas sim na parábola do Rico e do Lázaro. George Led, um teólogo evangélico, escreveu que essa história do Rico e do Lázaro provavelmente tenha sido uma parábola que fez uso do pensamento judaico corrente e não teve a intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. Então, por que Jesus contou esta parábola? A primeira lição que nós aprendemos desta parábola é que o status e reconhecimento social que existem no presente não são os critérios para a recompensa no futuro. Nesta parábola ficou claro de que o rico não tem vantagens no céu e o pobre não tem desvantagens. Tudo depende de você aceitar a Jesus como salvador, rico ou pobre. Se você aceita a Jesus Cristo como salvador, se você confessa os seus pecados, você estará salvo. E se você morrer, você será ressuscitado na segunda vinda de Jesus. Portanto, queridos, este é o primeiro propósito da parábola, ensinar que o status e o reconhecimento social que existe hoje na Terra não são critérios para recompensa no futuro. Qual é a segunda lição que Jesus nos ensina? que o destino eterno de cada um é decidido nesta vida e não após a morte. O destino eterno de cada um, todos os pecadores que vivem no planeta Terra, o destino eterno de cada um é decidido nesta vida enquanto temos fôlego de vida e não pode ser revertido na vida após a morte. Por quê? Jesus Cristo diz também em Eclesiastes capítulo 9 Eclesiastes capítulo 9 vamos ler o verso 10 aqui em Eclesiastes capítulo 9 verso 10 veja o que a Bíblia diz tudo quanto tiver a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque na sepultura para onde tu vais ali não existe obra nem indústria nem ciência nem sabedoria alguma então queridos toda decisão que você tiver que fazer tem que ser feita em vida porque depois da morte não há nada para ser feito você estará dormindo no pó da terra esperando a ressurreição você poderá ressuscitar na primeira ressurreição que é a dos salvos ou você poderá ressuscitar na segunda ressurreição que é a dos perdidos mas a decisão precisa ser feita enquanto você tem vida a oportunidade que Deus dá é para todos os seres humanos de igual maneira de igual maneira qualquer pessoa qualquer dos seres viventes que vivem na terra qualquer um dos oito bilhões de seres viventes que vivem na terra hoje qualquer um pode fazer a sua decisão a favor de Jesus Cristo confiando nele como salvador e confessando-lhe os pecados ou poder rejeitar a Jesus Cristo mas depois da morte nada pode mudar o seu status assim como morremos vamos ressuscitar morremos salvos ressuscitaremos salvos se morrermos perdidos vamos ressuscitar perdidos mas Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a salvação quem tem o filho de Deus tem a vida eterna quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna aleluia na parte de segunda-feira hoje comigo no paraíso este é outro texto que Jesus deixou na Bíblia intencionalmente eu quero ler de novo o texto que eu li no começo para vocês que está no livro Grande Conflito capítulo 32 e a página 527 ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé na Bíblia você tem amplas provas para a sua fé em Jesus Cristo como salvador mas Deus nunca removeu toda desculpa para a descrença intencionalmente ele deixou ganchos todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas encontrar losão e esse texto que nós vamos estudar agora é o texto de Lucas capítulo 23 verso 43 é um gancho aqueles que rejeitam a mortalidade da alma aqueles que creem na imortalidade da alma usam esse texto de forma errada quando a Bíblia foi escrita no original e aqui o novo testamento foi escrito em grego não existia nem ponto e nem vírgula quando a Bíblia foi traduzida para o português ou para o inglês enfim queridos ali os tradutores tiveram que colocar pontos e também vírgulas o significado do texto depende muito de onde você vai colocar a vírgula abra sua Bíblia e vamos ler então Lucas capítulo 23 e o verso 43 Lucas capítulo 23 e o verso 43 aqui nós lemos E disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso em verdade te digo que hoje estarás no paraíso no original está assim em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso é assim que está no original em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso agora queridos Se vocês colocarem uma vírgula depois do hoje, fica assim, em verdade, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Agora, se você não colocar a vírgula depois do hoje, fica o entendimento de que o ladrão estaria com Jesus Cristo no paraíso no próprio dia em que morreram, na sexta-feira. Em outras palavras, eles foram para o céu no mesmo dia em que morreram. Será que esta é a interpretação correta? Jesus Cristo foi para o céu no próprio dia de sexta-feira, no dia 14 de Nisan, do ano 31, no dia em que ele morreu, ele foi para o céu naquele próprio dia ou não? A própria Bíblia é quem explica. Nós temos que entender a Bíblia pela Bíblia. Nós não poderemos entender um verso lendo somente aquele verso. Nós temos que ler os outros textos que falam do mesmo assunto. Então vamos buscar na Bíblia mais informações? Abra sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20 e vamos ver então o verso 17. João capítulo 20 e o verso 17. Aqui nós lemos. Jesus está falando no primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou. Ele disse para Maria, leia claramente aí em João capítulo 20 e o verso 16. Disse-lhe Jesus Maria. Ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai. Quando? Ele subiu para o pai na sexta-feira, no dia em que morreu. Ou ele subiu para o pai no dia da sua ressurreição, que foi o primeiro dia da semana. O dia 16 de Nizã. Ele morreu no dia 14, ressuscitou no dia 16. E foi aí que ele disse, eu subo agora para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Queridos, Jesus Cristo não ressuscitou sozinho? A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, que Jesus ressuscitou com a multidão de santos. Santos glorificados que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus e subiram ao céu com Jesus no dia das primícias. Jesus, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, diz que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aqui nós lemos, abraçou a Bíblia, e o verso 20. Mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias não foram apresentadas diante de Deus no dia da Páscoa, no dia 14, na sexta-feira. O dia de apresentar as primícias diante de Deus era no dia 16. Portanto, queridos, Jesus Cristo ressuscitou como primícias para Deus, porque ele ressuscitou no dia das primícias. Ele não ressuscitou sozinho, porque Mateus 27, verso 51 a 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com ele. Foram os molhos das primícias que Jesus levou para o céu e apresentou-os diante do Pai, no santuário celestial, lá na Nova Jerusalém. Jesus Cristo apresentou diante do Pai as primícias. Primícias dos mortos. A grande seara dos mortos ressuscitará na segunda vinda de Jesus, mas as primícias subiram para o céu no dia das primícias, dia 16. Ou seja, queridos, é uma forma errônea ensinar ou pensar que Jesus Cristo subiu ao Pai no dia em que ele morreu na sexta-feira. Nem ele subiu ao Pai, nem o ladrão. Quando Jesus Cristo fez a promessa para o ladrão na cruz, em verdade, em verdade, te digo hoje. A certeza da salvação foi dada no mesmo instante em que o ladrão aceitou a Jesus como salvador. Quando o ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão que viveu uma vida errada de ladrão, agora abraçava Jesus como salvador, porque reconheceu Jesus como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele disse, quando entrares no teu reino, reconheceu Jesus como rei. Queridos, Jesus é o nosso rei. E aquele ladrão morreu crendo em Jesus Cristo como seu rei. Por isso, diante desta fé clara, demonstrada pelo ladrão, Jesus Cristo fez para ele a declaração. Em verdade, em verdade, te digo hoje. Ou seja, a certeza da salvação foi dada ao ladrão no próprio instante. No mesmo instante em que ele confessou a sua fé em Jesus Cristo, ele foi recebido como um filho de Deus. Está salvo. A certeza da salvação foi dada na sexta-feira. Mas, quando é que este ladrão ressuscitou e subiu ao céu com Jesus Cristo? Pode ser que ele tenha ressuscitado no domingo, no meio daquela multidão de corpos de santos que ressuscitaram? Pode ser que ele tenha ressuscitado também? Queridos, nós não sabemos. Talvez ele vá ressuscitar na ressurreição de todos os salvos, quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória. Mas o ponto é que nem Jesus Cristo foi sexta-feira para o céu e nem o ladrão. Porque isto contraria os ensinos da Bíblia de que os mortos, eles não recebem a recompensa na hora da morte. O ímpio e o justo, ao morrerem, eles são sepultados. Não receberam nenhuma recompensa. Mas a recompensa será dada na ressurreição. É assim que a Bíblia ensina em Lucas capítulo 14, verso 14. Lucas capítulo 14, verso 14, fala claramente que a recompensa será dada na ressurreição. Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Toda caridade, todo bem que você pratica, você não vai receber uma recompensa destas pessoas a quem você está ajudando, com quem você está sendo caridoso. Não, queridos. Toda caridade que você faz, você será recompensado por Deus. Porque quando você ajuda um pobre, um necessitado, você está estendendo a mão para Jesus Cristo. Quando fizestes a um destes, meus pequeninos, a mim o fizeste. E você será recompensado. Quando? Na hora da morte? Não. Na ressurreição dos justos, disse Jesus. Portanto, a recompensa, biblicamente, é dada na ressurreição. E a ressurreição será na segunda vinda de Jesus. Não é na hora da morte. Queridos, nós precisamos entender a Bíblia através da Bíblia. Assim, a leitura mais natural de Lucas capítulo 23, verso 43, seria esta. Em verdade, lhe digo hoje, vírgula, você estará comigo no paraíso. Nesse caso, a expressão idiomática, lhe digo hoje, enfatiza a relevância e solenidade da afirmação, estará comigo no paraíso. Em suma, Jesus estava prometendo ao ladrão. Então, e ali, que um dia ele receberia a vida eterna? Um dia. No dia da ressurreição? Se ele ressuscitou juntamente com aquela multidão que ressuscitou com Jesus, então ele subiu para o céu no dia das primícias, com aquela multidão de santos glorificados. Mas se ele não ressuscitou no dia das primícias, ele vai ressuscitar no dia da ressurreição da Seara, a Seara dos mortos justos, que será ressuscitada na segunda vinda de Jesus, que promessa, que bendito conforto a este que Jesus nos dá. Aleluia! Na parte de terça-feira, partir e estar com Cristo. Estas palavras foram escritas por Paulo, falando sobre a sua iminente morte. Paulo vivia sendo perseguido todo o tempo, e ele estava em face de morrer a qualquer hora, a qualquer dia, e ele expressa o desejo de descansar, dormir o sono da morte, para descansar das suas obras, ou continuar vivendo. Queridos, todos nós, em face dos sofrimentos desta vida, todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos vontade de descansar, já sentimos vontade de morrer, para não sofrermos mais, e então recebemos a recompensa das mãos de Jesus Cristo na ressurreição, quando Jesus Cristo voltar. Por isso, vamos ler agora Filipenses capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, vamos ver os versos 21 a 24. Filipenses capítulo 1, vamos ver os versos 21 ao verso 24. Aqui nós lemos, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ora, queridos, este lema do apóstolo Paulo, é o meu lema também. Para mim o viver é Cristo, não sonho com mais nada, a não ser com Jesus Cristo, com o céu, agradar o meu Jesus, fazer a vontade dele, guardar os mandamentos dele, ir aonde ele me manda ir, pregar o que ele me manda pregar. Para mim o viver é Cristo. Linda a expressão do apóstolo Paulo. E a próxima expressão dele, neste verso 21, e o morrer é lucro. Como o morrer é lucro? Para os salvos em Jesus Cristo, o morrer é lucro. Porque se eles ficarem mortos por 500 anos, ou se eles ficarem mortos somente por dois dias, eles não têm consciência de por quanto tempo permaneceram mortos. A verdade é que os justos que morrem em Cristo, quando eles abrirem os olhos, não importa se permaneceram 500 anos ou uma semana mortos, no momento em que eles abrirem os olhos, eles estarão vendo Jesus Cristo diante deles, descendo do céu com poder e glória. e serão arrebatados com Jesus Cristo para o céu. Por isso, queridos, considerando que não existe sofrimento na morte, não existe purgatório na morte, não existe lago de fogo e enxofre na morte, e também não existe felicidade no paraíso na morte. Nós entendemos que a morte é um descanso. é o descanso, é o sono da morte, o sono inconsciente. Então, para o cristão, o morrer não é algo terrível. Por isso que a Bíblia diz bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. nós vamos ler então o verso 13. Vejam o verso 13 de Apocalipse 14. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A Bíblia mostra que morrer em Cristo é bom, é descansar das fadigas, é descansar em Cristo. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. As nossas boas obras, obras de fé, obras de caridade, o testemunho que demos de amor a Jesus Cristo, tudo isso continua falando depois que morremos, convertendo almas para Jesus. Mas nós deixamos de sofrer, deixamos de sentir dor, porque estamos dormindo o sono inconsciente da morte. Por isso a Bíblia diz bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Por isso que dormir em Cristo é bom. Entendendo a mente de Paulo, entendendo o ensinamento que Paulo tinha sobre o estado do homem na morte, você pode entender corretamente Filipenses capítulo 1 verso 21 em diante. Aqui nós lemos de novo Filipenses capítulo 1 e o verso 21 em diante. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tendo o desejo de partir, ou seja, tendo o desejo de morrer e descansar dos sofrimentos, Paulo foi o que mais sofreu depois de Cristo. De todos os discípulos de Cristo, de todos os apóstolos de Jesus, o que mais sofreu foi Paulo. Somente Jesus sofreu mais do que Paulo. Pensando nisso, queridos, é fácil você entender que Paulo tenha dito tendo o desejo de partir, ou seja, de morrer e estar com Cristo. Como morrer e estar com Cristo? Será que Paulo está dizendo que no mesmo momento em que ele morresse ele já estaria com Cristo no céu? Ele não está falando isso. Ele mesmo ensina que os mortos serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus. Por isso, queridos, nós não poderemos entender um verso em detrimento de outros versos da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta dele aos Tessalonicenses, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13. Ele diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E ele explica no verso 16, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está ensinando claramente de que todos os que morrem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, na primeira ressurreição, que será na segunda vinda de Jesus, quando Jesus descer do céu com poder e grande glória, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Por isso, nós temos que entender Filipenses, capítulo 1, e o verso 23, de acordo com o ensinamento de toda a Bíblia, de acordo com o ensinamento de todos os textos escritos pelo apóstolo Paulo. Mas de ambos os lados, estou lendo Filipenses 1, 23, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Dormir em Cristo é melhor do que continuar sofrendo em Cristo, Paulo está dizendo. porque todos os que dormem em Cristo ressuscitarão. O primeiro momento, o primeiro segundo, depois da morte, do justo que morre em Cristo, o próximo momento será quando ele vai abrir os olhos e contemplar Jesus Cristo. Ele estará com Jesus Cristo para sempre, mesmo que tenha havido uma distância entre a morte dele e a segunda vinda de Jesus, mesmo que haja ali dois mil anos, um espaço de dois mil anos. Queridos, não importa, os que morreram em Cristo no momento em que abrirem os olhos, eles verão Cristo descendo do céu com poder e glória. Eles morreram crendo em Cristo, descansando na promessa da vida eterna que somente Jesus Cristo pode nos dar. É isso que Paulo está dizendo estar com Cristo. Não significa ir para o céu no momento da morte, porque ele rejeita este ensinamento de ir para o céu na hora da morte. Paulo diz claramente que os mortos não vão para o céu na hora da morte. Eles estão aguardando no pó da terra a volta de Jesus, conforme ele afirma claramente na sua carta aos Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Leio de novo. porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles os ressuscitados seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Bendita promessa, bendita verdade. Ah, meus queridos, ele já tinha sofrido muito ele estava sofrendo quando ele escreveu a carta aos filipenses ele estava na prisão ele era um prisioneiro em Roma por isso ele preferiria morrer a viver. Paulo declara claramente que será na vinda de Jesus que ele e todos nós vamos receber a coroa da vida eterna. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 aqui nós vamos ler o verso 6 a 8 segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 verso 6 a 8 é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Filipenses 1 21 a 23 é o mesmo que escreveu a segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 verso 6 em diante porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício o que quer dizer isso? Paulo está dizendo porque eu já estou morrendo eu já estou morrendo e o tempo da minha partida está próximo ou seja o tempo da minha morte está próximo combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia está claro queridos Paulo não estava acreditando que ao morrer já iria para o céu e receberia a recompensa no mesmo dia em que morreu ele está dizendo que ele receberia a coroa da vida eterna naquele dia desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amarem a sua vinda queridos Paulo aguardava a segunda vinda de Jesus Cristo para ser ressuscitado arrebatado para o céu e então receber a coroa da vida eterna é isso que Paulo está falando claramente aqui na segunda carta dele a Timóteo o capítulo 4 verso 6 a 8 esta é a esperança que eu também tenho profundamente enraizada no meu coração e esta é a esperança que eu quero deixar com você se tivermos que viver por Cristo vamos viver por Cristo se tivermos que morrer por Cristo vamos morrer por Cristo porque a morte não nos assusta porque ao morrermos morremos em Cristo descansamos dos trabalhos e sofrimentos e o próximo segundo seguinte quando abrimos os olhos vamos estar contemplando Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu com poder e glória aleluia na parte de quarta feira pregando aos espíritos na prisão este é outro texto que eu chamo de gancho gancho que Deus deixou na bíblia para aqueles que não aceitam a bíblia como um todo pendurem as suas dúvidas aqueles que não aceitam o princípio de deixar a bíblia explicar a bíblia usando toda a bíblia para explicar um assunto um tema estes vão encontrar ganchos para pendurar as suas dúvidas conforme diz a serva de Deus no livro grande conflito no capítulo 32 na página 527 todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas encontrar losão e todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda a objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida jamais virão a luz se você pretende obedecer a Deus depois que todas as dúvidas forem removidas então você nunca vai obedecer a Deus porque Deus não removeu toda a chance de dúvida nós lemos aqui pregando aos espíritos na prisão ora meus queridos será que os mortos podem pregar para alguém será que Jesus Cristo que morreu na sexta-feira ficou morto desde 3 horas da tarde de sexta-feira quando ele morreu ele ficou morto durante todas as horas 24 horas do sábado e ele ressuscitou nas primeiras horas do domingo primeiro dia da semana será que neste curto período de tempo Jesus Cristo foi pregar para os espíritos em prisão será que os mortos pregam os mortos sabem alguma coisa se nós queremos na Bíblia nós sabemos que os mortos não sabem coisa nenhuma a Bíblia diz claramente em Eclesiastes capítulo 9 versos 5 e 6 já lemos com vocês esse texto portanto queridos Jesus Cristo quando morreu ficou dormindo dentro da sepultura onde foi colocado e ele ressuscitou no primeiro dia da semana enquanto morto nenhum morto faz nada enquanto morto Jesus Cristo o Filho de Deus também não fez nada não foi a lugar nenhum quando ele ressuscitou ele ressuscitou do túmulo onde ele fora colocado na sexta-feira por isso queridos vamos ler agora a primeira carta de Pedro capítulo 3 primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 13 em diante aqui nós lemos e qual é aquele que vos fará mal se for de zelosos do bem mas também se padecerdes por amor da justiça sois bem-aventurados e não temais com medo deles nem vos turbeis antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo porque melhor é que padeçais fazendo o bem se a vontade de Deus assim o quer do que fazendo o mal agora o verso 18 porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos para levarmos a Deus mortificado na verdade na carne mas vivificado pelo espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão de que espírito a bíblia está falando aqui vivificado pelo espírito com letra maiúscula o espírito santo no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão através do espírito santo Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão através do espírito santo quando quando ele morreu não queridos o verso 20 explica que estes espíritos em prisão se referem aos antediluvianos que por 120 anos ouviram a pregação de Noé Deus através do espírito santo estava falando pela boca de Noé o espírito santo estava pregando para os antediluvianos Jesus Cristo pregou aos antediluvianos através do espírito santo falando pela boca de Noé mas eles rejeitaram a mensagem de Deus pregada por 120 anos Deus esperou com paciência 120 anos enquanto a arca era construída por isso explica o verso 20 os quais no outro tempo foram rebeldes falando dos antediluvianos os espíritos em prisão são os ímpios e desobedientes a Deus nos dias de Noé os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus de 120 anos esperava nos dias de Noé diz aqui enquanto se preparava a arca na qual poucas isto é oito almas ou seja oito pessoas se salvaram pela água queridos enquanto a arca era feita e isso durou 120 anos Jesus Cristo estava pregando para todos os ímpios e desobedientes através do Espírito Santo falando pela boca de Noé alguns teólogos querem ensinar que Jesus Cristo quando ele morreu na cruz durante este tempo em que Jesus Cristo permaneceu morto eles querem ensinar que Jesus Cristo foi pregar aos espíritos em prisão neste período em que ele esteve morto não queridos você não pode usar um texto da Bíblia que se choca com todos os outros versos da Bíblia a Bíblia diz que os mortos não louvam o Senhor a Bíblia diz que o amor dos mortos não existe mais a inveja deles não existe mais os mortos não sabem coisa nenhuma os mortos estão dormindo no pó da terra assim Jesus Cristo estava dormindo o sono da morte a partir de sexta-feira às três horas da tarde quando ele morreu até domingo pela manhã quando ele foi ressuscitado ele esteve dormindo o sono da morte tal como todos os seres humanos Jesus Cristo 100% homem ele morreu a sua natureza humana morreu Jesus Cristo tinha também a natureza divina mas esta natureza divina não morreu não minguou não diminuiu queridos a natureza divina do filho é a mesma natureza divina do pai é a mesma natureza divina do Espírito Santo não existem três naturezas divinas não existe uma natureza divina partilhada pelo pai filho e Espírito Santo a natureza divina portanto quando Cristo morreu não morreu somente a natureza humana de Jesus Cristo morreu a Bíblia não ensina que depois da morte existe oportunidade de salvação para aqueles que morreram sem Cristo para aqueles que morreram nos seus pecados não existe uma segunda oportunidade depois da morte isto está claro em Hebreus abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 verso 27 e 28 Hebreus capítulo 9 e o verso 27 e 28 aqui nós lemos e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o que? o juízo aqui não está falando que depois que eles morrem vem então uma segunda oportunidade para se arrependerem dos seus pecados não e como aos homens está ordenado para morrerem uma vez vindo depois disso o juízo ou seja quem morre sem Cristo no juízo celestial será condenado seu nome será arriscado do livro da vida mas aqueles que morreram em Cristo no juízo celestial terão seus nomes mantidos no livro da vida verso 28 assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez a segunda vinda de Jesus a primeira vinda de Jesus foi para morrer como cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e a segunda vinda de Jesus será para resgatar todos os que aceitaram o sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados por isso diz aqui assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação Jesus trará com ele a vida ele chamará os filhos de Deus que estão dormindo no pó da terra dizendo filhos de Deus ressurjam porque o vosso pai vos chama e eles sairão do túmulo glorificados assim como Jesus ressuscitou glorificado assim como aquela multidão que ressuscitou com Jesus também ressuscitou glorificada assim também todos os mortos em Cristo serão ressuscitados glorificados na segunda vinda de Jesus a pregação meus queridos que foi feita aos antediluvianos foi feita através do Espírito Santo falando pela boca de Noé o pregoeiro da justiça ele foi usado por Deus como diz aqui em Hebreus capítulo 11 e o verso 7 pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca e pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé Noé usado pelo Espírito Santo pregou pregoeiro da justiça assim também você meu querido irmão você está sendo usado pelo Espírito Santo para ser um pregoeiro da justiça para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus que o Espírito Santo fale pela sua boca pela sua vida que você seja o templo do Espírito Santo que o Espírito Santo use você como instrumento de Deus na terra você é filho de Deus filha de Deus gerados pelo Espírito Santo usados como instrumentos para a salvação da humanidade existem muitas pessoas presas dos seus pecados presas na cadeia dos pecados e nós instrumentos de Deus ungidos pelo Espírito Santo nós somos os pregoeiros da justiça desta última geração aleluia na parte de quinta-feira almas debaixo do altar este é o quinto selo abra sua bíblia lá em Apocalipse capítulo 6 Apocalipse capítulo 6 nós encontramos os seis selos Apocalipse capítulo 6 nós temos os seis selos porque o sétimo selo está em Apocalipse 8 mas aqui no capítulo 6 nós temos seis selos os quatro primeiros selos mostram quatro cavalos cavalo branco cavalo vermelho cavalo preto e cavalo amarelo cada um dos cavalos representa um grupo de pessoas queridos todos serão julgados no tribunal de Cristo todos os salvos e os perdidos são julgados no tribunal de Cristo no juízo celestial os perdidos são perdidos porque foram julgados e condenados e os salvos são salvos porque foram julgados e foram perdoados tiveram seus nomes mantidos no livro da vida por isso queridos esses quatro cavalos o cavalo branco o cavalo vermelho o cavalo preto e o cavalo amarelo representam os quatro grupos que abrangem toda a humanidade de norte a sul leste a oeste o número quatro representa os quatro pontos cardeais envolvendo toda a humanidade que é julgada no juízo celestial que começou em 1844 agora por que não existe um cavalo para o quinto selo porque o quinto selo é dos mártires e nós não temos mártires somente no cavalo branco nós também temos mártires no cavalo vermelho mártires no cavalo preto e mártires no cavalo amarelo em todos os grupos que são julgados existem mártires portanto eles pertencem a todos os grupos por isso não existe um cavalo para os mártires porque eles pertencem a todos os grupos que serão julgados no juízo celestial vamos ler então Apocalipse 6 e vamos ver então aqui o verso 9 esta é uma linguagem figurada você não pode tomar literalmente as palavras aqui do capítulo 6 verso 9 e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus que altar é este é o altar onde o sangue era derramado no pé do altar não está falando do altar de incenso que estava no lugar santo do santuário terrestre aqui está falando do altar de sacrifício de holocausto que estava no pátio quando o cordeiro era morto no pátio no altar de sacrifício o sangue era derramado no pé do altar por isso queridos aqui está falando daqueles que foram mortos por amor a Jesus Cristo figuradamente o sangue deles está clamando para que sejam julgados porque todos os filhos de Deus do cavalo branco do cavalo preto do cavalo amarelo do cavalo vermelho todos estavam sendo julgados e eles os mártires não estavam julgados não estavam sendo julgados e eles clamam porque que todos estão sendo julgados e nós que morremos como mártires derramando nosso sangue por amor a Jesus não estamos sendo julgados porque eles estão clamando por juízo por justiça e Deus responde vocês só serão julgados quando se completar o número dos mártires meus queridos o número dos mártires ainda não se completou o número dos mártires vai se completar depois que o sexto selo for aberto depois que o sexto selo for aberto virá então o juízo dos vivos o juízo dos vivos será anunciado proclamado com sinais majestosos no céu e na terra haverá um grande termor de terra Apocalipse 6.12 o sol escurecerá a lua aparecerá em cor de sangue as estrelas cairão do céu ilhas e montes se moverão dos seus lugares e o céu vai se recolher como um pergaminho queridos o mundo vai ser sacudido para que acorde para os sinais que estão para acontecer o que é que os grandes sinais do sexto selo Apocalipse 6.12 em diante o que é que estes grandes sinais estão anunciando está chegando o momento do selamento por isso o selo do Deus vivo aparece no sexto selo o selo do Deus vivo só aparece no sexto selo porque é o selamento dos vivos julgamento dos vivos primeiramente os 144 mil são selados pelo selo do Deus vivo e depois em Apocalipse 7.9 mostra uma multidão que ninguém podia contar que é a grande multidão que vem de Babilônia e eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo e eles vão passar juntos pela grande tribulação diz aqui no capítulo 7 e o verso 12 e um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestidos brancos quem são e de onde vieram e eu disse-lhes senhor tu sabes e ele disse-me estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro os 144 mil junto com a multidão que ninguém podia contar todos eles atravessam o período da grande tribulação queridos o sexto selo é o juízo dos vivos é durante este período que os mártires vão morrer ainda vamos ter mártires é neste período que o número dos mártires vai se completar e então os mártires poderão ser julgados eles não estão sendo julgados com os mortos que já começaram a ser julgados em 1844 eles os mártires só serão julgados no período do juízo dos vivos quando o sexto selo for aberto então eles serão julgados porque o número deles se completará queridos é isso que Deus está falando aqui no quinto selo quando os mártires clamam a Deus por juízo Deus diz vamos ler de novo Apocalipse 6 verso 9 e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus por que debaixo do altar? porque o sangue era derramado debaixo do altar figuradamente sangue quer dizer vida então a vida destes mártires que morreram estava clamando por justiça por juízo e o verso 10 e clamavam com grande voz dizendo o que? até quando ao verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? o que que eles estão pedindo os mártires? figuradamente eles estão pedindo juízo por que? porque todos os outros já estão sendo julgados do cavalo branco cavalo vermelho preto e amarelo estão sendo julgados e eles os mártires não eles estão pedindo por juízo quando é que o senhor vai nos julgar? vamos ler de novo o verso 10 e clamavam com grande voz dizendo até quando ó verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra o assunto aqui é juízo e Deus diz vocês vão ser julgados mas esperem até que os mártires o número dos mártires se complete isso só vai se completar quando for aprovada a lei dominical a lei dominical vai ser aprovada na hora do julgamento dos vivos no sexto selo queridos o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo só vai acontecer depois que a lei dominical for aprovada no mundo então o sinal da besta será aplicada nos ímpios e o selo do Deus vivo será aplicado nos salvos nos filhos e filhas de Deus é isso que Deus explica no quinto e no sexto selo e aqui diz o verso 11 e foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo que esperassem mais um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram queridos o que Deus está dizendo os mártires o número dos mártires vai se completar após a abertura do sexto selo depois do grande tremor de terra escurecimento do sol da lua e queda das estrelas íris e montes se movendo dos seus lugares e o céu se recorrendo como um pergaminho e o mundo todo abismado assustado vai perguntar o que são todos estes sinais o que são todos estes sinais e o povo de Deus tem a resposta está chegando o momento do juízo dos vivos chegou a hora do juízo dos vivos assim como chegou a hora do juízo dos mortos em 1844 vai chegar a hora do juízo dos vivos quando o decreto dominical será aprovado e os ímpios serão selados pelo sinal da besta e o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo que é o santo sábado é o sétimo dia da semana é o dia memorial da criação é o dia que identifica os verdadeiros adoradores do criador dos céus e da terra meus queridos irmãos aqui de forma figurada os mártires estão clamando por juízo e este juízo diz respeito também ao juízo dos vivos que vai ocorrer no sexto selo e o sétimo selo o sétimo selo meus queridos é o fim do juízo o sétimo selo é o fim do juízo é quando Jesus Cristo lança o incensário esse incensário de ouro que tem sido usado por Jesus Cristo no altar de incenso Jesus Cristo trabalha junto ao altar de incenso no santuário celestial ele trabalha ali fazendo intercessão pelo seu povo depois que ele fizer a última intercessão que está descrita no sétimo selo o sétimo selo descreve a última intercessão de Jesus Cristo junto ao altar de incenso usando muito incenso porque vai ser uma grande intercessão porque vai ser a conversão da grande multidão depois de fazer a última grande intercessão Jesus enche esse mesmo incensário de ouro agora o enche de fogo do altar não mais incenso mas agora é fogo do altar e o lança sobre a terra lança o incensário sobre a terra e diz está feito o imundo continua sendo imundo o ímpio continua sendo ímpio mas o justo continua sendo justo e o santo continua a se santificar queridos quando Jesus lança o incensário sobre a terra ele fecha a porta da graça o fechamento da porta da graça ocorre no sétimo selo depois da última grande intercessão por isso queridos é claro e é racional e é lógico você entender os seis selos como sendo o juízo começando pelos mortos depois passando para os vivos no sexto selo e então o fim do juízo o fechamento da porta da graça no sétimo selo capítulo 8 verso 5 somente então as trombetas vão ser tocadas diz claramente aqui em apocalipse 8 verso 6 que depois que Jesus lança o incensário sobre a terra vejam aí o verso 6 capítulo 8 verso 6 e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las não antes não antes não apliquem as trombetas para o passado porque elas só serão tocadas depois da abertura do sétimo selo depois que Jesus fizer a última grande intercessão depois que Jesus Cristo fechar a porta da graça e depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra então os anjos tocarão as sete trombetas queridos está claro na palavra de Deus deixe a Bíblia explicar a Bíblia conforte-se com esta bendita promessa de Jesus Cristo alegre-se Jesus Cristo em breve abrirá o sexto selo e então os sinais majestosos vão ocorrer e você será usado por Deus para proclamar ao mundo estes acontecimentos explicando isto está acontecendo porque o decreto dominical vai ser aprovado ou porque ele foi aprovado e agora inicia então o juízo dos vivos abracem a Jesus Cristo como salvador torne-se obediente aos mandamentos de Jesus Cristo porque o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo esta é a mensagem que Deus tem para você pregar e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você a paz que só ele tem para dar amém